Este trecho da avenida foi tomado por vaqueiros e cavalos Foi para defender a atividade da vaquejada Prática comum no Piauí desde 1852 Época das entradas e bandeiras Nós em União fizemos a primeira vaquejada com tecnologia do Brasil E lá não quebrou um boi Quebrou dois cavalos e quebrou três vaqueiros Quebraram braços, dedos e etc Então está comprovado que se você souber organizar uma vaquejada Com tecnologia como nós fizemos, moderna Você consegue equilibrar tudo isso E fazer com que as pessoas do judiciário Tenham mais conhecimento E sejam mais justos nas suas medidas O protesto é contra a decisão do Supremo Tribunal Federal Que em votação apertada de seis votos a cinco Decidiu que a vaquejada, considerada exposta em todo o Nordeste Maltrata animais Com isso, a prática da vaquejada agora É considerada crime em todo o país Segundo os defensores da vaquejada O esporte gera mais de 120 mil empregos diretos E pelo menos 600 mil indiretos Para muitos, isso por si só Já seria motivo para garantir o esporte Mas há quem alegue o artigo 215 da Constituição Federal A lei que trata dos maus-tratos animais está na Constituição, o artigo 225 Mas nós também temos o artigo 215 que obriga o Estado a proteger as manifestações culturais E a vaquejada é a nossa maior manifestação cultural Nós somos piauiense, somos um Estado formado por vaqueiros Nesse sentido, os próprios praticantes já vêm se protegendo A manifestação da vaqueirama contou com o apoio de lideranças políticas da capital e do interior Nós vamos buscar, aí que entram os políticos Uma maneira que possamos respeitar o meio ambiente Que possamos respeitar o gado, o cavalo Para que possamos estar dando a oportunidade de gerar emprego, de gerar renda Aqui tem famílias, pais de famílias Tem mulheres, tem homens, tem crianças que participam desse esporte E a gente fica vendo uma discriminação com o povo nordestino Por que não acaba o hipismo, por que não acaba o rodeio Por que só a vaquejada que foi criada no Nordeste Uma decisão preconceituosa Que coloca a vaquejada como uma atividade criminosa Mas nós temos que dizer um não Criminalizar a vaquejada é criminalizar o nosso passado também A vaqueirama piauiense vai cobrar da OAB Uma posição sobre a decisão do STF Nós vamos fazer uma comissão provisória Propor ao presidente da OAB Piauí Que nomeie uma comissão provisória Para que faça um estudo desses reflexos da ADIM E ver qual é a nossa movimentação jurídica A respeito dessa causa